Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou falar sobre o perfume Scandalous, da In The Box, inspirado no Scandal, de Jean Paul Gaultier. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Dando início ao vídeo, eu já falei em alguns dos últimos vídeos que eu enviei aqui para o canal, que eu fiz uma compra de decantes para testar alguns perfumes da In The Box e da Nuance. Eu comprei esses perfumes no site Guido Decantes, então vocês que procuram decantes dessas empresas, da Tera, da In The Box, da Nuance, vocês encontram lá, dá uma pesquisada e entra e dá uma conferida. Eu estava muito curiosa para testar os últimos lançamentos e encontrei lá no Guido Decantes, os decantes dessas empresas. Então, gente, eu estou testando aos pouquinhos e conforme eu vou testando, eu vou enviando o vídeo para o YouTube falando para vocês a opinião sobre cada um, certo? Então, hoje eu vou falar do Escândalos. E, gente, cá entre nós, esse perfume é um verdadeiro escândalo em fixação, projeção. Gente, ele é maravilhoso. Mas vamos por etapas. Esse aqui são os frascos da In The Box. Eles tinham outro frasco, agora eles mudaram. São todos padronizados. A empresa também agora está com hidratante para o corpo. Dá uma conferida lá, vocês que procuram, né? Tem o site da In The Box e tem o site do Guido Decantes para quem quer comprar o decante para testar antes de investir na fragrância. Então, gente, o que eu posso falar do Escândalos? Gente, eu posso falar para vocês com toda certeza. Eu estou simplesmente encantada com o Escândalos. Encantada. Não preciso mentir, ninguém está me pagando para falar nada aqui, porque vocês sabem que eu sou sincera para falar quando o produto é bom, quando não é bom. Enfim. Gente, o que é isso? Vocês que já usaram, vocês que não usou, vocês não sabem que vocês estão perdendo. Claro, né? Primeiro temos que testar o decante para não correr o risco de comprar o frasco, né? Investir na fragrância e se decepcionar, de repente, achando que é uma coisa e a outra. Gente, esse perfume, ele é simplesmente... Ele é o... Vamos dizer que ele é o irmão gêmeo do Escândalos. Eu posso falar para vocês com toda certeza. Porque eu fiz vários testes aqui. Eu comprei apenas um decante, mas eu não precisei usar ele inteiro. Todos os decantes que eu comprei são de 2ml. Eu não precisei usar o decante inteiro num único teste, como eu tive que fazer com outros aí. Mas aí a gente vai por partes e eu vou falando para vocês. Gente, esse perfume, ele é encantador. Vocês imaginam assim, da seguinte forma. Vocês... Quem conhece o Escândal? Quem conhece o Escândal já vai saber exatamente do que eu estou falando. O Escândal, o Escândal, ele já é um perfume bombástico, né? Ele não é, pelo menos o meu, não é aquela coisa assim que projeta a quilômetros de distância. Mas ele é um perfume que você não passa despercebido. Porque ele é um perfume onde, na minha opinião, a nota que predomina ele é o mel. Eu sinto um mel, não um mel assim, enjoativo, igual aquele mel forte, igual no caso do... Tem um perfume do Prelude, né? Prelude da Eudora, que aquele mel é doce, doce, doce. É diferente. No caso do Escândal, o mel, ele é doce, mas é um mel assim mais usável, né? Você borrifa à vontade e você não consegue não passar mal. Pelo menos eu nunca, assim, não foi uma fragrância que me enjoou, que me fez passar mal, por conta da nota de mel, né? Claro, usado em dias refrescantes a dias frios. Porque no calor ele vai se focar. Então, gente, por que que eu falo que o Escândalos é o irmão gêmeo do Escândal? Gente, imagine o seguinte. Imagine que agora vocês têm a oportunidade de ter um inspirado mais forte, que projeta mais, que fixa mais na pele do que o próprio Escândal. Isso mesmo. Eu falo pra vocês com toda certeza. Esse perfume aqui, se você quer um perfume pra predominar o mel, você que gosta da nota, quer o mel bem presente, eu indico pra vocês o Escândalos. Gente, o que é isso? Ele é o irmão gêmeo. Eu posso falar pra vocês com toda certeza que ele é o irmão gêmeo do Escândal. Mas é o Escândal tradicional, porque o By Night eu não conheço, então não posso falar pra vocês. Foi o seguinte. Eu borrifei ele na minha pele, borrifei na roupa. Na roupa ele gruda. Na pele ele também gruda. A princípio, durante uma hora e meia, você sente aquela bomba. Sabe aquela bomba que contamina o ambiente que você está, que contamina tudo e mais um pouco? Onde você está chegando, o perfume chega primeiro que você? É assim que é o Escândalos da In The Box. Durante uma hora e meia eu fico forte, forte, forte. E aquele mel mais presente do que o Escândalos. Aquele mel, aquele cheiro de mel que predomina o mel nesse aqui, no Escândalos. Passada uma hora e meia, ele deu uma leve acalmada. Coisa assim que você tem que prestar muita atenção pra perceber que ele acalmou. Porque se você não prestar, você vai perceber que ele continua potente. Tá, ele deu uma leve acalmada, mas continuou aquele perfume potente, exalando, fixando. Ai gente, que maravilha que é isso. E continuou, e continuou. Eu usei ele à noite. Eu fui dormir, eu acordei com o cheiro do Escândalos na minha roupa. Na pele ele já estava bem fraquinho. Bem fraquinho. Na roupa ele estava lá. A fixação dele é absurda. Ele não para de projetar, ele não para de exalar. É um perfume que projeta e exala o tempo todo que você está usando ele. Isso porque, assim, eu testei ele duas vezes. O decante era de 2ml. Agora imagina você, imagine eu com um frasco maior dessa fragrância na minha mão. O que que eu vou fazer, né? Gente, o que que é isso? Eu estou completamente apaixonada por esse perfume. De todos que eu testei até agora, esse aqui é o primeiro que me encantou. Ele é maravilhoso. Então, resumindo, gente, ele projeta e exala durante uma hora e meia, super, super forte. Passado uma hora e meia, ele dá uma leve acalmada. Continua potente, continua marcante. Exala e projeta o tempo todo. Ele fica exalando. Quando você vai para um lugar, se bate aquela brisa, se bate aquele vento em você, você sente a fragrância projetar. E é um... imagine um escândalo. Imagine o... Ah, os nomes deles são parecidos, então desculpem aí se eu erro, tá bom? Então, vocês vão imaginar o original, que é o Scandal. Imagine o Scandal com o mel mais forte. É esse aqui. Então, para você que busca um contratipo, um inspirado no Scandal, eu indico para vocês com toda certeza esse aqui. O Scandalos da In The Box. É maravilhoso. Agora, vocês imaginam, eu não conheço o hidratante. Já tem, existe o hidratante corporal dele. Vocês imaginam esse perfume aqui, a bomba que ele é usado junto com o hidratante. Ai, 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 eu não quero nem pensar. Eu sei que esse aqui, com certeza eu vou comprar. Eu tenho o Scandal, está acabando. Ai, vocês vão me perguntar. Você compra de novo o Scandal? Não, gente. Eu não compro novamente o Scandal. Eu compro o Scandalos da In The Box. Porque, para mim, ele vale a pena. É um contratipo que, quem não conhece, vai perguntar se você está usando Scandal. Assim, quem conhece o Scandal, né? Vai perguntar. Porque eles são idênticos. A diferença é que esse aqui tem o mel mais potente. A nota de mel desse aqui é igual, só que mais potente. Mais doce. Então, gente, resumindo. É um contratipo que vale a pena você investir nele. Você que não tem condições para comprar o Scandal, com certeza você vai gostar muito desse aqui. Eu vou esperar, não sei, né? Se eu vou aguentar esperar acabar o meu Scandal, mas eu vou comprar esse aqui. Meu aniversário está chegando. Falta pouco. É dia 24 de maio. E eu já estou pesquisando aqui os perfumes que eu quero me presentear. Então, esse aqui já está na lista. Esse aqui, com certeza. Então, gente, resumindo para o vídeo não ficar mais longo do que já está. Eu indico para vocês, com toda certeza, o Scandalos da In The Box. Inspirado no Scandal de Jean Paul Gaultier. Maravilhoso. Quem não conhece, procurem lá o site do Guido Decantes. Comprem um decante para conhecer. Até indico para vocês mais uma coisa. Pesquisem lá, que eu acho que ele tem também o decante do original. Comprem os dois para vocês compararem a semelhança. E como esse aqui, o Scandalos, é mais forte, é mais potente do que o próprio Scandal. Aí vocês vão comentar aqui para mim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse aqui. É maravilhoso. Indico, recomendo. O tempo de fixação na minha pele, ele ficou. Ele ficou super. É de 10 a 12 horas. Depois ele vai desaparecendo. Conforme eu falei para vocês. Eu usei ele à noite. Eu dormi. O perfume estava aqui. Na minha roupa, estava projetando devagar. Bem leve na minha pele. Assim, bem... Gente, é maravilhoso. Eu indico, recomendo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ai, eu me empolgo tanto. Quando eu gosto de uma fragrância, eu começo a falar tudo errado. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí para mim nos comentários. Quem já usa esse aqui. Quem quer conhecer. Qualquer dúvida. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.